Oi meninas, tudo bem? Boa quarta-feira para todas vocês. Uma quarta-feira meio chuvosa, né gente? Como é que está aí na cidade de vocês? Aqui no Rio choveu a noite inteira, mas eu quero falar aqui de moda que é o que interessa e hoje eu trago um combo muito especial que eu particularmente amo de paixão que é usar vestido com tênis branco. Eu acho que o tênis branco confere aí um toque casual no seu look sem precedentes deixando você com um ar mais jovial e isso interessa a gente, né? A gente ficar com um ar mais jovem, mais descontraído e despojado. E aquele tênis branquinho, todo branquinho mesmo, é o essencial. Eu tenho até um, gente, eu vou pegar aqui para vocês verem. Eu tenho até um, eu estava até tirando uma foto com esse vestido aqui e eu coloquei ele. Olha só, gente. Que lindo, tênisinho, ó, está até meio sujinho. Tênisinho branco, todo branco, sem nada. Eu acho que é básico, né? Porque não tem informação a mais, não briga com nenhuma estampa. E já dá esse efeito que a gente precisa, que a gente gosta no look. Vamos lá? Vamos mostrar as fotos que é o que interessa. Vestido, sabe esses vestidos que tem um tecido fluido, vestido longo mesmo, de verão, com a estampa da sua preferência. E você joga um tênisinho branco e dá esse ar aí que eu estou falando de casualidade, de modernidade, de descontração. E traz, né, traz essa informação para o seu look diferente, mais jovem mesmo. Esse vestido está lindíssimo de poar, com fundo claro, se eu não me engano, rosê. Ela está com uma bolsa preta, né? Pesou um pouco, mas eu achei incrível. E o tênis branco para dar essa leveza ao look, né? Já é um look leve, mas adicionando a bolsa, deu um peso, né? Porque é preto e o branco do tênis deu uma outra leveza. Ficou o que? Equilibrado. Isso que eu queria deixar claro aqui para vocês. Look equilibrado. Aqui tudo levinho, levinho, bem light. Outro vestido, agora xadrez quadriculado, lindíssimo, bem verão. E o tênis branco para fazer os nossos olhos brilharem, né? Com esse look lindíssimo, gente. Vestidinho longo. Podia ser também uma saia longa, uma blusinha. Mas aqui, né, no vídeo vamos dar destaque mesmo para os vestidos. Só no final do vídeo que eu quero mostrar mais outras duas peças com tênis. Mais um vestido aqui maravilhoso, branco também, com essa grade, né? Essa estampa como se fosse uma grade maravilhoso. Aqui ele está mais ajustado no corpo. Me parece também de crepe. E o tênisinho, né? Agora um all-star aí poderosíssimo de cano alto. Ok, gente? Pegou aí? A dica, a deixa para vocês começarem a usar e abusar do tênisinho branco com vestido longo e fluido nesse próximo verão. Aqui temos um charme aí do chapéu. Bolsa caramelo, vestido verde. Bem também tranquilo. Bem bonito de se ver com essa fenda. E o tênisinho aqui com o cadarço preto. Provavelmente, né? O tênis até vem com o cadarço branco. Mas a pessoa gosta de inovar, de trazer uma informação diferente, ficar estilosa. E muda aí o cadarço do tênis. Essa foto eu amei, porque tênisinho todo branco, vestido esvoaçante, com essa estampa maravilhosa, bolsa, essa bag grande e olha que legal, uma jaqueta de couro. Lindíssima, gente. Aí essas meninas dos países mais frios, lá de fora, elas são muito estilosas. E a gente fica aqui, ó, só na inspiração. E podendo adaptar a nossa realidade, que isso é que interessa. Não importa aí o tamanho do seu bolso. Importa que você tenha estilo, tenha conhecimento, pra chegar no seu guarda-roupa e montar um look também bem bacana de se ver. Eu disse que eu ia deixar duas fotos para o final do vídeo, né? Que não é vestido, apesar do nome, né? Do título do vídeo ser vestido e tênis, né? Esse combo maravilhoso. Aqui eu vou mostrar também com uma saia longa. Que fica bem bonito. Pra minhas meninas que não gostam de vestido, opta aí pela saia. Esse modelo eu coloquei no meu Instagram hoje. É o Ursula.Engel.56 Vocês amaram. Aqui, gente. Saia de oncinha, tênis branco e blusa preta. É uma combinação fácil da gente, né? Reproduzir na nossa vida. São peças fáceis de encontrar. Uma bolsinha preta, legalzinha. Uma blusa preta de manga. E essa saia que, inclusive, essa estampa tem na Emporia, tá? Uma estampa bem parecida mesmo. Tem até uma blusinha com essa estampa. Tênis branco, tranquilo. Look suave aí. Pros nossos dias que tá meio... Não sabe se faz frio, não sabe se faz calor. Dá pra usar ainda. E pra fechar o vídeo. Eu sigo uma blogueira. Raca Minelli. Ela é muito, muito estilosa. Há muito tempo que eu sigo a Raca Minelli. Ela também é aqui do Rio. E hoje ela postou lá no story esse look. Que eu achei... Hoje... Foi hoje? Não. Foi ontem. É porque eu vi hoje, mas já tem 23 horas, né? Um look muito bonito. De três cores. Blaze. Com essa cor vibrante vermelha. A blusinha branca. Com o tecido que ela mostrou. Que é um tecido plano. Que não tem elastano. Um tecido bom. E a calça. Uma calça pantacor. Maravilhosa também. Bem soltinha. Com o tenizinho branco. E ela mesmo fala lá nos stories. Que é uma proposta de look pra trabalho. Usando o tenizinho branco. Ela até faz a propaganda do tenizinho. Que é da Amaro. E aqui ela tirou o blazer pra vocês verem. Entendeu? Como ficou estiloso um look de trabalho com tênis branco. Dependendo aí do local que você trabalhe. Dá pra usar sim um tenizinho branco, né? Se o local, se o ambiente, né? Se a empresa permitir. Dá pra ficar estilosa. Bem composta. Usando uma roupa mais arrumadinha. Com estilo mais arrumado. Mais clássico. E quebrando. Trazendo um toque de casualidade. Com o nosso tenizinho branco. Sem muita informação. Tenizinho branco. Branco. Branco mesmo. Tá bom, gente? Então, esse look aqui meu. É um vestido longo. Que eu vou também mostrar a foto lá no Instagram. Me faltou fôlego. No Instagram. E eu tô gravando o looks da semana. Não mostrarei hoje agora aqui pra vocês. Porque eu vou mostrar na sexta-feira. Tá? Tô gravando todos os dias. E na sexta vocês vão ver o look dessa quarta-feira. Que é um vestido novo. Da Aquamar. Muito, muito deuso. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Espero que vocês tenham gostado dos looks. Desse combo. Tênis com vestido. E dá um joinha aí pra mim. Não se inscreva. Não se esqueça. De se inscrever no canal. Você que chegou agora. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.